Começar aqui com a Andê, ó, dizendo que meu aniversário tá rendendo Gente, ó, o que eu mais amo nesse mundo, que é chocolate e flor Ganhei da Andê, gurias, assim, ó, super obrigada Obrigada, Joãozinho, vou dividir esses chocolates contigo Mas assim, muito obrigada pelo carinho de sempre, viu? Sabe que eu adoro vocês mesmo E a gente teve assim, ó, é engraçado como quando a gente, sabe quando a gente bate o olho E gosta de uma pessoa, foi assim, quando eu conheci as gurias A Ana, a Denise, a Cacau, o João, é engraçado isso, né? E a recíproca é muito verdadeira E são pessoas que daí acabam fazendo parte da vida da gente, né? É tipo família, assim É um encontro, né? E eu acho isso lindo, porque é tão raro, né? Tu ter essa afinidade, assim, instantânea com as pessoas E a gente tem, eu sei que a Júlia também tem isso com vocês Também muito, nossa Então eu quero agradecer o carinho de vocês conosco Ah, nós que agradecemos, tu merece muito, muito mais E hoje, ó, gente, a Ana vem com um presente pra vocês A Ana ia trazer lançamento, mas a gente viu que virou o tempo de novo Afinal, aqui em Porto Alegre a gente tá numa ciranda de tempo, né? Uma loucura, né? O que que é isso, não é, Ana? Não tem um calor, não tem um frio Uma estação totalmente indefinida Então ainda dá pra usar os térmicos da Andê Que são, assim, ó, os amados da Andê Que é um carro de chefe como esse que a Ana está usando E eles estão em promoção e este é o presente Vamos falar do preço, Ana? 79,90 É praticamente preço de custo Sim, não tem como perder, né, Ana? Não tem como perder Até porque são peças que a gente usa sempre Então também são investimentos pro próximo ano E aqui ainda vai se usar muito E também verão, pra praia de noite Não tem peça mais quentinha, mais fofinha Que parece que abraça a gente É muito confortável, né? Esse tecido da Petenat é ótimo É, quem tem não deixa de usar, né, Ana? Quem tem, tem todas as cores Porque volta pro comprar É verdade, ó, eu tenho todas as cores Aliás, eu tenho dois de cada cor É verdade Quem acha disso, hein, João? Ana, e tem o infantil também Pouquíssimas unidades Tá, e o infantil quanto que fica? Ai, o infantil 39,90 Ai, não acredito Mas tem pouquíssimos Quem quiser já corre logo Gente, isso não é mágica É porque a Andê É fábrica É direto de fábrica E as meninas repassam esse preço pra vocês Sem atravessador Então a gente sabe que tá comprando um produto De muita qualidade no tecido Que é planejado, elaborado com muito carinho por vocês Não é, Ana? E os infantis também As gurias têm um carinho Enorme na elaboração Porque elas pensam nos filhos delas, não é? São nossos modelos Vocês sabem que o que ficaria bem pra eles Com certeza vale a pena fazer, né, Ana? Sim, é um olhar de mãe que a gente tem Desde o início do processo da elaboração da modelagem Eu acho isso muito bacana Escolha do tecido Não só de mãe pro filho Mas pras mães dos filhos, não é? Porque a mãe que tem um filho pequeno Ela tem que ter uma roupa Que não tranque os movimentos, não é? Que te deixe à vontade Te deixe confortável o dia inteiro Mas pronta pra tu realizar todas as suas atividades, não é? Exatamente E o confio tá aí pra isso Pra moda adulta e infantil, principalmente É, eu fiquei uma fã do confio Desde a pandemia Quem me conhece sabe que eu era uma pessoa Que não saía de cima do salto E comecei a usar o confio No meu dia a dia E hoje eu não abro mão do confio Vocês estão vendo de salto Aqui na gravação do programa Mas o meu dia a dia hoje É com confio E a gente tem tanta roupa arrumada, né? Pra tá arrumadinha, confortável E à vontade, não é, Ana? Dá pra trabalhar de confio A gente termina o dia muito melhor, né? Nossa, não tem É o caminho sem volta Porque o meu salto terminava o dia assim Parecia que tava quebrada, né? E assim, ó, gente Pantalona Carmen Tá já prontinha Lançamento Com uma modelagem incrível E também essa vibe confortável Como esses básicos da Andê Que a Andê Entra no Insta da Andê Fala com as meninas Pelo Insta Pelo WhatsApp E também Lá no showroom Da Andê Que fica Na Torre Comercial Shopping Linoia Semana que vem Tem mais E aí E aí Obrigado.